Música O núcleo de conciliação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em parceria com o Banco Bradesco, realizou um mutirão de conciliação para agilizar processos no Fórum da Prainha, em Vila Velha. Cerca de 200 ações foram julgadas. O auxiliar administrativo Robson Portes de Araújo foi um dos atendidos no mutirão. Ele conseguiu firmar acordo para saudar uma dívida que tinha com a instituição financeira. Agora, disse que tomará mais cuidado com as finanças. Vou fazer a quitação de tudo e pego para frente a responsabilidade de terminar de pagar. O destaque do mutirão é a participação dos juízes aposentados, que atenderam prontamente o convite da presidência do Tribunal de Justiça e estão atuando como conciliadores nas audiências agendadas. Já tenho 16 anos de aposentado, mas tenho o prazer e a satisfação de colaborar para que a gente possa resolver um pouco da imagem do judiciário tão debatido, demoroso, acusado de morosidade, e também para que a gente possa oportunizar as partes uma solução mais rápida. O Tribunal do nosso Estado tem procurado, com esses mutirões, encerrar um pouco dos processos que demorariam muito tempo para chegarem a um final, e as partes, às vezes, têm interesse em terminar logo. Então, essas audiências conciliatórias têm dado uns 80% de acordo, e aí encerro o processo na hora.